Hoje, vou fazer aqui um fogão de 3D. É mais ou menos um tutorial. Prontos. 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 Vou ensinar a vocês a como instalar um recurso do Blender que possibilita o Blender. Então como que nós vamos, pessoal? Nós vamos adicionar um recurso para o Blender. Então o que nós vamos fazer aqui? No nosso caso, nós vamos adicionar um recurso que vai ser utilizado na 3D View. Ele não está instalado ainda. Então nós vamos fazer o que? Eu vou clicar em Install From File. Eu já tenho aqui no meu computador, pessoal, um script que... Vou selecionar o recurso que eu acabei de instalar. Vamos lá. 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 Now go to Edit menu up top, and select Preferences. Then in the Add-ons option, select Install. Now locate the downloaded file, from the file browser, and select. Select it. Then click on Install Add-on. Now in the search bar, type the initials of the add-on name. And once it appears, turn it on. Now in the viewport, open up the right toolbar, by dragging this arrow. Or you could just press N key, to open it. Then in the side bar, select the add-on, and turn it on. So now it's ready to use. Now, you can play with... You can press in the middle, and select the add-on , and select the add-on, and select the add-on, and select the add-on. Now you can press the add-on. That's right. Now it's ready to press the add-on. A excuse está a explicar, mostra aqui aquilo que eu toco, aqui o cápsulo que não diz, Z, o controlo, pois o controlo não tem que ir, Ah, é só o tubo. Até aí do teclado. Pronto. Até aí do teclado. E 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 aí do teclado. Vou mostrar. Shift. E aí do teclado. 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 e vou fazer mas sem estas coisas de lado e com uma tampa agora eu decorei esta parte este tem 2m 1,50m 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 se usava ter esta pecaria se usava ter pecaria E aí 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 Vamos lá. O que eu tenho de fazer agora aqui é tipo uma bola. O que eu tenho de fazer agora? 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 E aí 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 O que é isso? Isto é um T normal. Pronto, depois ve-se isto. Aqui os botões não vai ser fácil. Depois para animar. Isto dá para meter os botões todos, sem tocar. Isto dá para meter os botões todos, sem tocar. Aqui os botões todos. Sejam bem. E aqui os botões todos. E aí 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 E aí